Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês O vídeo de hoje é comendo... peraí, deixa eu ver O vídeo de hoje é comendo galinhada com tomate Eu espero que vocês gostem, antes de mais nada eu vou pedir pra vocês pra se inscrever no canal Deixar o seu like Parece que isso é super importante pra mim Peraí Dá um bom apetite pra vocês Tchau 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 Hã? Tchau 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 E vocês estão animando para o Jogo do Brasil? É que está muito quente E vocês estão animando para o Brasil? E vocês podem fazer um pouquinho Cê me diz que eu quero fazer Música Bem-vindo Música Vocês gostam de galinhada? Já comeram galinhada? E hoje eu tô meia caladinha sem assunto. Eu tô meia caladinha. 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 É muito bom. Bom, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo, tchau